Chorando Chorando A recrutação Faz estar sempre onde vou Dançação no mar Do avareio e do olhar O amor vai se rever encontrar Coelho ao que estarei Vou lembrar que só O um dia no instante foi em vez Chorando 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 A recordação vai estar com ele aonde for A recordação vai estar pra sempre aonde for Chorando estará ao lembrar de amor Que um dia não soube cuidar Dança, risco, dor, melodia de amor O momento que fica no ar A recordação vai estar com ele aonde for A recordação vai estar pra sempre aonde for Dança só no mar, lá para em rua A recordação vai estar com ele aonde for 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 ah 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 Amém. 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 O que é isso? 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 Despeina os cabelos Vamos a la playa Vamos a la playa Vamos a la playa Vamos a la playa Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos a la playa, oh, 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 oh. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. O que é o nome do jogo? 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 O que é o nome do jogo?